Foi, a gente já tá ao vivo Já estamos ao vivo Já tá ao vivo, porra, que isso, velho Não tava preparado Não tava preparado aqui, tô só de coer Que isso Pra algumas pessoas isso é Tá, então Então foi Fala, galera, episódio 32 do GG DevCast começando Mais um com convidados especiais Hoje estamos recebendo o Yanko Tudo de boas, Yanko E aí, beleza, pessoal? Tem outro convidado? Só eu Yanko vale por vários Você é o único convidado, cara Não, gente, valeu pelo convite E aí, ô Juliano Tranquilo? Tudo tranquilo, tudo muito de boa Muito feliz aqui, tá de novo gravando com vocês No tweet, cara, ao vivo Pela segunda vez Ao vivão E hoje a gente avisou com antecedência ainda Isso é importante, hoje a gente avisou com antecedência Uma hora de antecedência Você teve tempo Você teve tempo Meia hora E a gente ainda atrasou meia hora Foi uma hora e meia Cara, você teve muito tempo É isso aí É, olha aí que legal E ô Monclar, tudo de boas? Tudo de boas? E esse microfone aí, tá bom? Esse áudio aí Eu espero que esteja Perguntei pra galera A galera falou que tá bom Na live passada ele tava meio baixinho Mas no episódio você fez suas mágicas lá E não ficou baixinho, não É verdade Mandei seus feedbacks aí Não é mágica, tecnologia Sim, sim, sim A gente não sabe ainda usar essa ferramenta Tudo computador essa porra É tudo computador Tudo computador E antes de começar o episódio Eu tenho um disclaimer Eu não achei que fosse ser necessário Fazer esse disclaimer Mas vai ser É triste, cara Brasil e tal Sei lá Não vou citar nomes Mas eu recebi um e-mail No meu e-mail pessoal Aliás, meu e-mail profissional Lá da Aquiles De um ouvinte do GG Pedindo chave do Horizon Chase Tipo, minha cabeça meio que derreteu Na hora que eu li o e-mail Mas resumindo Pra quem não sabe ainda Esse podcast não tem relação Com a Aquiles Fora o fato de que o Juliano e eu Trabalhamos lá E o Monclar trabalhou lá E o Yanko trabalhou lá também Fora isso, não tem relação com a empresa Então a gente não pode simplesmente Dar a chave do Horizon Chase Porque a gente não é a Aquiles Aqui estamos nos representando A nós mesmos Isso, isso é importante também As nossas opiniões São nossas opiniões Não necessariamente opiniões Da Aquiles Ou da Petit Fabric Então fica o disclaimer Vou botar isso em todos os episódios A partir de agora Pro pessoal ter isso bem claro Na sua mente E o e-mail certo do GG Não é meu e-mail profissional O e-mail certo do GG É contato Arroba GGDevCast Ponto com ponto BR Ou qualquer coisa Arroba GGDevCast Que vai Tipo melhor ouvir Isso ou qualquer coisa Arroba GGDevCast Exatamente Também funciona Perfect E aí, como é que foi a semana? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo na paz Na paz do Deus da Guerra Aqui Comprei o Godovar Cara Estou impressionadíssimo O jogo Eu estou maluco para jogar isso Não falhou em Entregar todas as expectativas Está um hype Em cima do jogo Está com notas altíssimas Em meta score A galera está falando Por tudo aí Que está bom para caramba O jogo E de fato está Eu fui na real Sem muitas expectativas Porque eu nunca fui um grande Fã da série Eu joguei pouco Dos outros God of Wars Mas esse aí Eu me senti quase que obrigado A jogar Por ser tão É tipo um Zelda Só que da Sony Então ficar de fora dessa Ia ser meio ruim E cara O jogo está impressionado demais Um Zelda só que da Sony É em termos de IP Eu consegui estabelecer A relação assim Em termos de IP Assumiu uma expectativa Mas realmente O jogo está impressionante Está sendo tudo O que ele está prometendo mesmo Estou com pouco tempo de jogo Eu estou jogando Na dificuldade Hard lá Não é nem o Ultra Hard Tem a dificuldade lá O Give Me God of War Que é o mais difícil de todos E Antes disso tem três Eu estou no que seria o Hard Esse I Am God of War É o ser o Hard Hurt Me Planting É Hurt Me Planting E Daí está difícil cara As batalhas ali Eu estou morrendo bastante Está um feeling de Dark Souls Mas está muito bom cara A direção do jogo A maneira como ele vai te levando O jogo de câmera Como ele está contando A história assim Do Do Kratos Nesse momento da vida dele Junto com o filho dele Cara está fenomenal Não 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 vou spoiler Absolutamente nada aqui Até isso tudo que eu já falei Todo mundo já sabe Que é o que apareceu Em todos os trailers É o ponto de venda principal Mas cara Peguem Se vocês tiverem um Play 4 Peguem Se vocês não tiverem um Play 4 Peguem um Play 4 Peguem o Guard of War Eu vendi o meu ontem Vendeu o ontem Cara Que recomendação Que recomendação Que recomendação Boa Pior que eu acho Que vai ser o jogo Que vai me fazer Comprar um Play 4 Porque eu vi até Um meme Da comparação Dos gráficos Do God of War No PS4 E nas outras plataformas Não Eu vi um que era Comparação do PS4 Com o PS4 Pro E era as duas E mais um Para lado a lado E um cara Com um binóculo Olhando para a tela Mas pior que Tem uns momentos Que o frame baixa O frame rate baixa Os caras Sentaram a mão Ali no visual Que até Eu não sei 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 Uma parada Que eu queria falar Sobre o God of War Não sei se vocês viram Teve o vídeo Do Corly Barlog Que é o Diretor criativo Do jogo Ele gravou Um vídeo dele Reagindo Aos reviews Do game Peraí que bugou Todo o layout Aqui do Skype Que era o Baldi O Baldi Cadê todo mundo Eu não te fiz nada O Baldi Eu não tô bugando Nem Baldi mais Quem tá na live Tá vendo o layout Tudo bugando Só um pouquinho Opa, volta aí Volto ao geral É a internet De Porto Alegre O Corly O Corly Barlog Caiu o link Pra Curitiba Ele compartilhou Um vídeo dele Reagindo Aos reviews E o cara Se emocionou Pra caramba Ele tava super tenso Foram 5 anos De trabalho Um monte de expectativas Um monte de coisa Nas costas dele Porque eles mudaram Bastante coisa Do que é o core Gameplay Do God of War Em geral Não é mais O mesmo Gameplay Que era antes Ele tá Incrível Mas não é a mesma coisa E imagine o peso Dessa responsabilidade Os caras deviam Estar nas costas Do cara Todos esses 5 anos De produção E no momento Que ele começa A ver os reviews Tudo nota alta 94, 95 Aí o cara desaba O cara Dá aquele suspiro Aquele alívio E eu achei Achei muito interessante Ele compartilhar isso Porque mostra Que tá todo mundo junto Nessa indústria Todo mundo é humano Nessa parada E também mostra Que vale muito a pena Você desafiar Certas coisas Que estão Já super bem estabelecidas Às vezes Pra tentar inovar Trazer alguma coisa nova Pra inovar um gênero Que já tá tão batido E tal Isso pra mim Validou Pra vários outros Desenvolvedores Começarem a fazer Essas coisas Às vezes a gente Não sei Mas Triple A's Em geral Tem um certo medo De inovar Eu acho que O God of War Ter inovado tanto Dentro dessa franquia Dá um aval Pro resto da indústria Começar a fazer isso O Zelda também Fez isso Já que eu já falei Do Zelda antes Com Breath of the Wild E eu acho que Vão ser coisas Vão sair coisas boas Dessa atitude Aí do core A Sony Historicamente Tem bastante disso Ela tem uma abertura Um pouco maior A coisa mais experimental Até mais do que Nintendo Na real Nintendo É muito baseada Em franquia Então Tipo A Sony Uma das coisas Que é respeitável Numa empresa Do tamanho da Sony Eles terem A abertura Pra fazer um Flower Da vida Na época do PS3 Um flagship title Um flagship title Dele ser o Flower O outro ser o Journey Não é pouca coisa Pra uma empresa Daquele tamanho Daquele Nike Então é legal Que eles tenham Essa abertura ainda E que eles Peguem um First party Deles Tipo Santa Mônica E falem Ó galera Não dá pra ser De novo O mesmo Hack and Slash Que tá sendo Desde o PS2 Exatamente E vocês Sensacional Como é que foi A semana de vocês Cara Foi tudo tranquilo Tudo na paz A gente tá Na correria Nos finalmentes De um projeto Que tá rolando Lá na empresa Tô um pouco Cansado Hoje eu tirei o dia Pra ver Coisas de TCC De novo Todo mundo sabe Que tô fazendo TCC Aquela História de sempre É o God of War Do Baldi É o TCC É o meu God of War É o TCC Hack and Slash Hack and Slash E é engraçado Que ontem Eu tava falando Com o Cicance Que já teve Aqui no programa A gente sempre Fala dele Ele tava falando Mas cara Tu não para De adicionar Coisas no TCC Tu deveria Tá tirando Coisas do TCC Eu não consigo Olha o escopo Aí Baldi Olha o escopo Feature creep No TCC É Eu sei porque O LaTeX Deixa ele reordenar Tudo automaticamente Ficou mais fácil Exato Isso aqui Tá indo bem legal Tá sendo bem legal Inclusive uma das coisas Que eu falei com o meu orientador ontem É escrever alguns Tutoriais e artigos Sobre como Colocar tudo que eu tô colocando Junto Junto Porque eu tô fazendo umas Junções meio bizarras Ali De softwares E planejadores E redes neurais E tá Tá virando uma maçaroca Mas tá funcionando Então Acho que vai ser interessante Compartilhar esse conhecimento Porque enfim Eu tomei um pau Pra fazer isso funcionar E eu acho que Mais gente vai se beneficiar Se souber como isso funciona Isso é um problema seríssimo Da academia até hoje Que é tipo O pessoal Tá muito acostumado com artigo Porque artigo é moeda de troca Basicamente Então tipo É muito difícil você ter Uma aplicação prática Open source Tipo Ah eu fiz esse trabalho aqui Tá aqui a minha aplicação Roda ela Faz o que você quiser com ela Exatamente Normalmente Só tem tipo Páginas e páginas Da explicação matemática Do algoritmo Etc etc E aí tem um cara Que talvez Conseguisse ter um uso Muito bom praquilo Só olha e fala Ok tem Esse negócio aqui Acho que é um somatório Deixa pra lá Exato Em vez de usar aquilo Fazer um negócio legal Exato Ah e tem até algumas coisas Meio Meio bizarras E místicas Quando tu tem A fronteira ali Da academia Eu to usando agora O arcade learning environment Que é basicamente Um framework Que uma galera Criou Pra usar Emulador De Atari Como um ambiente De aprendizado E aí tu tem como Ligar os teus agentes Dentro desse ambiente E fazer eles aprenderem Ou planejarem Sobre como Jogar jogos de Atari Só que ninguém explica Como integrar isso Com o teu Ambiente de verdade Sabe Ah tá aí Funciona Você pode usar uma fita Ou usar Orientação objeto Para se comunicar Com o emulador E é isso aí Nossa Se vira E cara Não é difícil Mas ninguém explica Aquele pedacinho Que falta Para o arcade Como é que eu Ligo meu planejador Nisso aqui Como é que eu faço O que funciona Qualquer tia Exato Então acho que vai ser Interessante escrever Sobre isso também Maneiro Legal E você Juliano Cara eu quero Falar sobre Nossas Redes de contato Que eu acho que é legal Dar uma lembrancinha E quais são os Apoiadores novos Balde Diga Nós temos um Apoiador novo Cara Olha aí Você me foi preparado Aqui Eu não estava preparado Para falar sobre Apoiador O cara não me respondeu Na real Ah é? Mas temos um Eu acho que ele respondeu sim Eu acho que ele respondeu sim Olha no e-mail lá Tá Vai enrolando aí Juliano Enquanto eu acho o e-mail Enquanto você procura aí Os apoiadores novos Ou apoiador novo Eu acho que é legal Dar uma lembrancinha Que a gente está agora Com um canal no YouTube Então todos os vídeos aqui Que a gente está gravando Ao vivo E o podcast Eles estão no formato De vídeo também Cortadinho ali Para ter só o episódio Então você pode Acessar lá no YouTube Você procura por GGDevCast A gente vai estar lá E tem inclusive Nossos plays Cara Nosso GGDevCast Play Rocket League E vamos ver Os plays é um vídeo só Né? É É Quando eu estou falando Vai ter mais Quando eu sair no Isso Já está no futuro Quando eu sair na quinta-feira O podcast Já vai ter mais GGDevCast Plays Eu acho Plays o que? Rocket League? De novo? E se você está Querendo conversar Com a gente Também no Discord A gente está lá No Discord Tem o site Também www.ggDevCast .com.br E tem o Twitter Sigam lá Que a gente está sempre Compartilhando Quando que vai rolar A live A gente sempre avisa Ali no Twitch Quando é que vai começar Com pelo menos Uma hora de antecedência Tá então Juliano Estamos no Twitch Também Apoiador novo É o Herbert Matheus Teixeira Olha aí Bem vindo Bem vindo Olha aí E aí Juliano E que mais Aliás eu tenho uma dica Antes de começar Que Que é o blog Do John Romero Acho que a gente não tinha falado Do blog dele aqui Obviamente ele tem um blog É um blog Bem legal Ele tem várias Dicas E truques E macetes E ideias Sobre o dia a dia De desenvolvimento dele Então acho que Que vale a pena É o Romer.pro O cara é Sensacional né Romero Romero É sensacional Queria ter um domínio assim Mas fica a dica aí Do blog Do John Romero Vai estar na Descrição do episódio Depois o link Pra quem não entendeu Como é que Acesse Vocês já falaram Alguma vez Do blog Da Riot Aqui não Porque o blog A Riot Tem um blog De engineering Que é muito legal E que eu sempre Esqueço que existe Então de vez em quando Vem no Twitter E eu falo Puta Esqueci de olhar Esse cara E tem muita coisa Legal lá Tem bastante coisa Sobre Como que eles Melhoraram a performance Como que eles Refizeram a UI Do jogo inteiro Depois eu mando o link Pra vocês colocarem também Mas é um blog Meio desconhecido Entre aspas Que tem bastante Conteúdo legal Da hora É bem legal Vale bastante A pena olhar O link Que a gente já Compartilha ali No Twitch E depois a gente Bota na descrição Do episódio Na real já está Na descrição do episódio Pra você que está Ouvindo isso Você que perdeu Você que foi vacilão Que não estava Na live lá Perdeu Perdeu Aqui Lá Isso está difícil Cara A gente tem que estabelecer Uma métrica De moções diferentes É muita dimensão Não consigo acompanhar Mas e aí Juliano O que você ia falar? Falando sobre dimensão Vamos pro bloco Do jogo de destaque Vamos Do jogo de destaque Do Juliano Esse é o jogo de destaque Do Yanko Hoje a gente vai falar Sobre o Yankoverse Cara A gente vai deixar o link Aqui Já vou compartilhar Um beijo TT Copyright TT Do Yankoverse Yankoverse O TT tinha perguntado No Twitter Qual que vai ser o tema Hoje Eu falei Vai ser o tema Favorito da sua vida Vai ser Yanko Ele acabou De responder Vocês nem me avisam Com antecedência Que o Yanko Ia estar gravando Estou 100% pistolaço Acho que ele Não está em casa Pistola behavior É só ele entrar Que dá tempo E o Yankoverse Eu compartilhei o link O link vai estar Na descrição do episódio Também É uma coletânea De jogos Do Yanko Eu inclusive Estava jogando Dois aqui Que eu me diverti bastante O Chimera Break that shit E o Herbarion Cara Muito massa Yanko Fala um pouco Sobre esses Teus projetos Sobre o Chimera Que foi aquela Foi a jam Do One Class Jam Também Que eu acho Que é bem legal A história É não Na real O Chimera É o último jogo Que eu fiz Eu faço muita coisa No meu tempo livre O que faz No meu tempo Não ficar livre Nunca Para nada Mas O Chimera Ele foi um jogo Que eu fiz Para One Class Jam A história Da One Class Jam Foi quando O pessoal do Celeste Postou o código Do player controller Deles Que tinha tipo Cinco mil linhas Ou coisa do tipo E a galera Começou Nossa que posta Não sei o que Blá blá E aí Eu lembro Que um cara Falou Tipo Foi basicamente Uma piada No Twitter Que eu fiz Que o cara Falou Tipo Quantos jogos Cabem numa classe Aí eu falei Então One Class Jam E eu falei Vamos fazer One Class Jam Só para tipo Fazer a piada Mas aí eu comecei A pensar a respeito Eu falei Pô É um exercício Interessante Tipo Como que será Que o pessoal Aborda Esse conceito De colocar tudo Em uma classe só Será que o cara Vai só Fazer tudo capenga E não querer Nem saber de nada Ou será que ele vai Usar uma linguagem Que não existe Do conceito de classe Ou então Ele vai Sei lá Fazer uma coisa Completamente não legível Reorganizar as ideias dele Etc Então eu acabei Tipo Fazendo isso E no fim das contas Saiu na newsletter Do Itch E eu achei que ninguém Fosse participar Mas teve acho que Mais 14 entries E tal 16 16 16 É O organizador bom De Jam Que eu sou Eu tô ouvindo Você tinha O cara não sai As estatísticas Da própria Jam Os achievements É E tinha coisa Que você era obrigado A postar o seu código fonte Pra ninguém nunca Te contratar no futuro Como programador Mas Assim Eu acabo Acaba que Tudo que eu faço Sempre tem alguma coisa Muito esquisita Envolvida E No Quimera Eu achei que fosse Eu lembro que eu tava falando Com a Eric Com a minha esposa E eu falei Ah eu vou fazer tal coisa Tal coisa lá Ah mas É só isso Então até ela já Acostumada Com essa E aí Tem a mecânica Do glitch Porque o jeito Que eu organizei O código do jogo Foi Todos os objetos Do jogo Têm a mesma classe E tem um drop down Que você escolhe Na unit Pra escolher Qual é o tipo De classe Tipo Qual é Qual é o tipo De objeto E aí Por causa disso Simplesmente Eu posso mudar Em runtime Qual é o tipo De objeto Nossa cara Nossa Eu não consegui Cagar tão longe Assim É Eu sempre faço Essa cagada Porque eu sempre estou fazendo As gemas maiores Do que eu consigo Terminar no tempo De meeting E aí Nesse tipo Dava Tempo sobrava Porque foi só um breakout E tal Mas aí Eu sempre acabo Dando Algum deslize No balancing Do negócio Mas se você estiver Jogando isso aí E quiser ver a mecânica É só apertar B Um monte de vezes E você tem um cheat Que quebra os blocos E você vai avançando Legal Mas aí A história é essa Tipo A coisa diferente Do jogo É que tem o glitch Que pode acontecer Aleatório Quando você está jogando Nos níveis mais acima E um dos blocos Do breakout Vira uma bola Ou um pedal E você tem que controlar As duas coisas ao mesmo tempo Sensacional Mas é tudo por causa Da ideia de Tipo Tudo usa a mesma classe Tudo é a mesma coisa Tudo funciona igual Pode crer Claro cara Aqui tem informação Mas cara Acho que a gente pulou Uma etapa O Yanko não falou Quem que ele é O que ele está fazendo aqui Pois é Eu tinha colocado isso Como começar o bloco Principal com isso Pois é Porque o assunto hoje É o Yanko É verdade É já meio que Mas é Hoje a gente chamou o Yanko Para bater um papo Sobre desenvolvimento de jogos 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 experimentais Que o Yanko faz muito disso Jogos sérios também O pessoal pediu Para a gente falar Sobre jogos sérios Acho que o Yanko também Pode dar uma palhinha Sobre isso Então Yanko Se apresenta Quem é o Yanko? Quem é VC? Quem é VC? Então Eu sou originalmente Do Rio de Janeiro Eu fiz ciência da computação Comecei como indie developer Junto com o Tinos Que trabalha na Kiddes também E Quando a gente começou Basicamente não tinha Assim Tinha alguns grupos Que faziam jogos e tal Mas no departamento De ciência de computação Especialmente Tinha a galera Que se interessava mais Por fazer engine E por programação E etc E na época Nossa vibe era Fazer jogo Sabe E foi bem Na época do nosso Projeto final e tal A gente usou Over 3D e tal E o Tinos Programa infinitamente Melhor do que eu Então acabou que eu Era tipo O artista designer Do jogos E programava um pouquinho E fazia Protótipo e tal Depois que ele foi Para a Kiddes Eu comecei a trabalhar Sozinho mesmo Eu e o Léo Que era o músico Que trabalhava com a gente E aí A gente Quando a gente Trabalhou junto A gente lançou um jogo Que era o Tribot Que era um jogo Para mobile É um endless runner Que era difícil demais Para o mercado Mas a gente aprendeu um monte Fazendo ele E depois que o Tinos Foi para a Kiddes Eu trabalhei sozinho E eu lancei Um jogo Para Leap Motion Chamado Octo Rhythm Que era um O Leap Motion É um devicezinho Que ele detecta mãos Então basicamente Um Kinect Especializado em mãos E o jogo Foi lançado Junto com a App Store Deles Então foi legal Porque teve todo o processo De conversar com a empresa E lançar junto E preparar tudo Como se fosse Com uma publisher Entre as Mas não é que eram eles mesmo E era um jogo de ritmo Que basicamente Você tinha que fazer Meio que jogar Pedra para a tesoura No ritmo Enfim Tudo que eu vou falar Que eu fiz aqui Sempre vai ter um Meio que É difícil de ficar Porque sempre Como eu falei Sempre tem alguma coisa Esquisita Depois disso Eu fui para a Kiddes Muito legal Trabalhar lá Trabalhei com gente Bonita, maravilhosa Cheirosa Que vocês talvez conheçam Mas foi legal Foi uma conversa Foi legal Eu trabalhei no Balistic Na época do Fute Olha, coraçãozinho 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 Para a galera Eu trabalhei no Balistic Trabalhei no Copa Tum Dei uma ajuda Para o pessoal No primeiro Não no que Esses dois caras fizeram Que era muito mais legal Mas E eu trabalhei No Amazon Chase também Principalmente Na parte Da pira Para fazer o negócio Funcionar Como o jogo 2D Em 3D Que foi Normalmente Os meus primeiros Cabelos brancos Eu lembro, cara Foi no meio Bem na época Que você estava Para sair Então você estava Meio que Administrando Tipo Ter que aprender Alemão E daí Tipo Ao mesmo tempo Você estava Com um quebra-cabeça Absurdo Para resolver Ali na Na Unity E daí Cara Eu lembro que foi caótico Para você, né Cara É não Assim É o padrão É padrão Game Dev brasileiro É Teve algum que falou isso No SB Games da vida Eu guardei para o resto da minha vida Que é Fazer o jogo no Brasil É tipo correr uma maratona De havaianas Só que você está com o bicho Até o joelho E o bicho está pegando Então A gente foi forjado No Game Dev Basicamente Suave Suave Na na Então O que foi até engraçado Porque quando eu saí da Kibis Eu vim para a Alemanha Trabalhei Eu vou fazer três anos Certinho aqui na Alemanha Eu trabalhei primeiro Numa empresa chamada Good Game Studios E depois Eu fui para Big Point E a Good Games Ela contratou bastante gente Do Brasil e tal Porque é uma coisa interessante Porque o Brasil Ele pegou O início da Unity Como uma opção viável De desenvolvimento E o pessoal aqui fora Estava ganhando rios de dinheiro Fazendo jogo em Flash E aí chegou no ponto Onde o Flash começou a decair E não ter suporte mais mobile E etc E os caras Falaram Bom Da onde que a gente contrata A gente que tem experiência Então no Brasil Tinha muita gente Que estava com a Unity Desde o início Então assim Os caras Na época Eles incharam muito a empresa Então tinha muito brasileiro lá Então foi interessante Tipo o conceito de Assim Pra mim especialmente Porque você acha Puta Vou sair do Brasil Vou aprender um monte Porque os caras estão lá Dez anos fazendo jogo E tal Não sei o que E aí você descobre Que tem coisas que tipo A gente tem infinitamente Mais experiência Vocês que acabaram Ensinando coisas Para os caras É E assim A situação Que eu entrei Na Good Games Interessante Porque eu era o cara Mais experiente De Unity Da equipe E eu não esperava Tipo Era all Depois eu Fui pra Big Point Que também Estava mexendo com Mobile Free to Play E aí eu peguei Uma equipe técnica Muito boa lá Foi muito legal Eu peguei Um cargo de Lead Developer Lá Então foi bom Porque tipo O primeiro cargo oficial De Lead Eu tinha uma equipe boa Então era só Os caras trabalhavam bem Eu pegava o crédito Mas foi engraçado Que eu acabei trabalhando Com dois brasileiros Nessa equipe também Legal Ah tu trabalhou Com Silvestrin lá né É com Silvestrin Exatamente Quem? E aí O Felipe Silvestrin Quem é? Não, não Sim Mas pra galera Ah sim O Felipe Silvestrin É um programador Que trabalhava no sul do Brasil Ele trabalhou na SoftPod Não trabalhou na Ubisoft Eu acho que ele trabalhou na SoftPod Que era bem onde a Kiris é hoje né Exatamente Que era na mesma sala Literalmente Era na mesma sala Literalmente o mesmo servidor Inclusive Você aí que tá pensando Em encher o saco do balde No e-mail profissional dele Todo mundo se conhece Nessa indústria É verdade Olha aí É verdade É uma indústria Denúncia Denúncia Aliás Você tava falando Do início Da Unity No Brasil Eu lembro Que sempre que alguém Me pergunta Quando é que a gente Começou a usar a Unity Porra Sério Olha o barulho Que coisa linda Olha o vizinho do bar Isso aí eu quero pedir aqui Do Horizon Chase Vai me dar aqui Mas é Sempre que me perguntam Eu lembro da história Que mais me marcou assim Que a gente comprava A licença da Unity Mandando e-mail Pro David Que é tipo O fundador Da Unity O famoso David Gualinha O David Gualinha Pra ter uma ideia Assim de quanto tempo Faz que a galera Usa a Unity por aqui Pode crer Desar Ô Yanko Fala pra mim Fala pra gente aqui Pra galera que tá assistindo E ouvindo Como é que você acha Que ser um cara Multidisciplinar Te ajudou Nessas empreitadas De sair do Brasil Até por aqui mesmo E depois lá fora Eu acho que assim A coisa do multidisciplinar Muita gente vai passar Por isso aí Eu acho Que é Você quer fazer jogo Você não sabe como E você não tem gente Que saiba fazer jogo Hoje em dia Felizmente tem muito mais Informação disponível É muito mais fácil Do que antigamente E assim Por exemplo No caso da Unity Por exemplo Grande parte do motivo De eu ter Conseguido Virar um profissional mesmo E ser contratado E etc Foi porque a Unity facilitou Muito o desenvolvimento Porque o tempo de From zero to hero Se você tá fazendo Essas coisas do zero Diminuiu bastante Mas eu acho que Especialmente A coisa de Multidisciplinaridade Ela te ajuda A se comunicar bem Com as outras pessoas Então assim Se você tá só pensando Na sua área E você não tá tentando Aprender alguma coisa Sobre a área Das outras pessoas Você não vai Não necessariamente Você não precisa entender tudo Quando você tá conversando Com alguém de outra disciplina Mas você tem que Ter O É fácil de você Encontrar um tom Pra Resolver os problemas difíceis Sabe Então se você tem um problema De Por exemplo Se o seu game designer Você é programador O game designer Pede uma coisa pra você Você tem que saber O quão importante é aquilo Antes de falar pro cara Velho Isso aí vai demorar Três meses pra fazer Não tem como Sabe A mesma coisa Um artista Tipo assim Se o cara tá fazendo Um negócio Tá dando problemas Se você sabe um pouco Sobre como ele trabalha Você pode virar pra ele E falar Então E se a gente fizer isso aqui Assim, assim, assado Sabe Então Essa facilidade de comunicação Eu acho que ajudou muito No dia a dia Sabe Não necessariamente Pra Em termos de arrumar O emprego Sabe Talvez na época da Kyrus O balde que me contratou Então ele pode dizer Se faz diferença Ou não Mas Eu acho que O dia a dia Da equipe É muito ajudado Se você Entende um pouco mais Do que a sua área Sabe E Assim E é importante Saber que Você não tem que ter Um nível profissional Na coisa Pra conseguir se comunicar Bem com as pessoas E Grande Tipo Grande parte do jeito Que eu tento abordar Como eu lido com qualquer pessoa Em qualquer situação É Me colocar no lugar da pessoa Antes de responder qualquer coisa pra ela Sabe Então Quanto mais você entende Do que a pessoa tá falando Mais fácil é pra você fazer isso Entendeu Tem É muito comum Assim O pessoal que É de programação É muito comum Ter o O arquétipo do programador Que tipo Ele pensa só no negócio dele E não quer saber de nada E tipo Qualquer um que discorde daquilo É burro E etc E isso é uma coisa Que tipo Eu Encontrei um bocado E eu fico muito impressionado Vindo por exemplo Do lugar tipo Aquiles Porque na Aquiles O pessoal Todo mundo tá acima Da média Em termos de Saber um pouco De outras disciplinas E etc Sabe Então não necessariamente Você tem que saber programar Mas se você Entendeu um pouco Como programação funciona Vai ser mais fácil Pra você chegar Se você é um game designer Pro seu programador Falar Olha Ah, eu queria fazer isso aqui Assim, assim Assado É mais sobre É menos sobre como É menos sobre dizer Pra pessoa Como fazer as coisas Mas mais sobre entender As limitações E os problemas Quando você aborda eles Então Mesmo Mesmo que isso não Influencie diretamente Como você Vai arrumar um emprego Numa entrevista E etc Isso vai influenciar O seu dia a dia Se você influencia O seu dia a dia Você lança mais jogo E se você lança mais jogo É mais fácil Arrumar emprego Então mesmo que seja Um arco Meio Indireto Eu acho que é uma coisa Que vale muito a pena Legal Assim, não só por isso É interessante, sabe Se você se interessa Por jogos Jogos é um negócio Multidisciplinar pra caramba Sim Então Vale a pena você olhar Outras coisas Ah, mas eu não sei desenhar Beleza, velho Faz um bonequinho De palitinho ali Escaneia Bota no jogo Aí algum artista Vai ver E falar Velho, isso tá horrível Vou fazer pra você Pronto, você já tem Uma equipe de desenvolvimento É só pra entender o processo Fazer o boneco de palito ali Pra você saber Se você vai fazer um negócio 2D Como é que você faz Pra de fato Transformar aquilo Depois num sprite Não sei o que Em vez de receber tudo pronto Já do artista Fazer o processo inteiro Você vai virar um cara Bem mais autoeficiente Vai virar um Centralizador E distribuidor De informações Pra sua equipe Isso eu acho que Cabe muito no perfil do lead Que é um cara que Não necessariamente Vai ser especialista Talvez numa coisa Que ele tá fazendo Mas ele é um cara Que vai ter um vocabulário De game dev imenso E vai ser um ponto Muito forte Um pilar da equipe Eu acho que é um mindset Bacana Porque é um mindset Do tipo Eu não quero ser Um programador Eu quero ser um artista Eu quero fazer um jogo Exatamente A coisa Essa abordagem holística Como diz um cara Que eu trabalhei Eu acho que é importante Porque no fim das contas Se você tá pensando Só na sua disciplina Você não tá pensando No bem do projeto Sabe E isso é um problema grande Sim, sim É interessante Trabalhando na Alemanha Nos últimos três anos Eu trabalhei com muita gente De muitas nacionalidades O que pra mim Foi sensacional Fiquei muito legal Fazer isso E é muito engraçado Como tem Algumas Alguns Alguns padrões sociais Que você encontra Então, por exemplo O alemão Especificamente Ele é muito Compartimentalizado Então Um alemão padrão Que você tá trabalhando Ele entende Olha, isso aqui É o que eu faço E é isso aqui E ele vai fazer aquilo ali Muito bem Mas se tiver um pouco Fora do que ele faz Ele tem grande chance De ele virar e falar Isso aí eu não faço não Tá, mas Pô, mas Tem como você fazer Porque a gente precisa Não, tem Mas quem faz isso É o fulano O fulano tá de férias Ele volta amanhã E você fala com ele Porque, tipo No Brasil É um negócio Que não existe Sim Então Foi então Um choque de cultura Cara O meu primeiro Meu primeiro ano Foi um choque de cultura Pesado Até porque Eu tava acostumado A trabalhar muito Muito tempo E tal E aí aqui O sol se põe Às oito, nove da noite Quando tá verão Então, tipo Eu não senti o tempo passar Daqui a pouco Não tinha mais ninguém No escritório Eu falei O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mas Mas essa coisa Assim de Óbvio Tudo tem O seu contraponto A gente O brasileiro Ele tá muito acostumado Também a trabalhar muito E forçar muito a barra Fazer muito mais coisa Então Mas o choque cultural Dessa compartimentalização Especialmente pra gente Tá, por exemplo Assim O overarching Que eu descobri É O brasileiro Ele faz tudo Porque Se ele não fizer No tempo que precisa fazer A empresa fecha É isso Então, tipo O game dev Especialmente no Brasil É tão Tem empresas sólidas Felizmente Agora Mas Se der merda Fecha E é isso Sim Aqui Pro cara ser mandado embora É um processo Quase infinito Que, tipo O cara pode não fazer nada Mas Ele pode ir pro trabalho Ficar o dia inteiro Sem fazer nada Não entregar, etc Mas o cara tem Uma segurança Muito grande No trabalho E como são empresas Que são estabelecidas Tipo Ah A gente tem um jogo Que tem 13 anos E ainda faz milhões Por mês Tipo Você consegue manter Uma empresa inteira Com aquilo lá Então não tem Sabe Não tem O fogo O foguinho No traseiro Sobrevivência Eu lembro De situações Não sei se Pode falar Depois você medita Eu lembro De que a gente Tinha que lançar Updates Pra certos jogos Que, assim A gente orçava Em 3 meses Falava É, mas se não lançar Em 1 mês Vai dar ruim E aí Como faz? E aí a equipe inteira Fala Beleza Então vamos lançar Isso em 1 mês É isso Acabou Exato Então eu acho Que é muito Dessa work ethic Assim De brasileiro Porque mal ou bem Provavelmente todo mundo Fala isso aqui O tempo inteiro Mas o brasileiro Tem uma síndrome De underdog Do cacete Assim Tipo De vira-lata Muito grande E, tipo É engraçado Você sair E entender Que não é bem assim Sabe O meu primeiro O meu primeiro ano De trabalho aqui Era basicamente Eu chorando todo dia Falando Pelo amor de Deus Vem alguém daqui Isso pra mim Saudade do balde Porque Essa diferença É muito grande Tem um choque cultural Muito grande A equipe que eu trabalhei Na Big Point Foi muito melhor O problema Que a gente teve Era mais com outras Equipes externas Que a gente dependia Mas a equipe em si Que a gente trabalhava junto O pessoal Era Todo mundo Sabe Eu falei que eu trabalhava Com dois brasileiros Não só os brasileiros Todo mundo tinha muito Essa ética de Vamos construir Esse jogo juntos E tentar fazer o melhor possível Entendeu Eu acho que Essa parada De ser multidisciplinar Acho que está No nosso DNA Como desenvolvedor brasileiro Todo mundo Vai acabar fazendo Um pouquinho De cada coisa Como você mesmo falou Até acho que Pra quem está ouvindo Eu sei que tem bastante Gente que está no início Que ainda nem iniciou Também Não se assustem Não é um negócio Que vocês vão ter que aprender Nossa De cara eu vou ter que aprender Game design Art, programação Som Caraca Estou ferrado Não Vai de boa Vai no teu ritmo E conforme as necessidades Forem aparecendo Receba de braços abertos Acho que essa na verdade É só uma mudança de mindset Não é pra você Se desesperar É mais pra você Tipo Não enxergar aquela coisa Como um troço Que está fora da sua área Que está tipo Ah não Se é arte Eu não vou Nunca ver nada a respeito Porque eu sou programador É mais pra receber isso Sabe Ah Precisa fazer alguma coisa de arte Cara eu vou dar meus pulos aqui Eu vou tentar fazer Do melhor que eu posso Vou aprender muita coisa Durante esse processo E aí depois Quando precisar Quando o artista se liberar Ou alguma coisa assim Ele vai fazer alguma coisa Ou vai com a sua arte mesmo E você vai ter aprendido um montão É Eu acho que especialmente Pra quem está começando É um negócio interessante Porque tem muita gente Que tipo Puta eu quero fazer jogo Como que eu começo E tipo Ah Será que eu vou ser programador Será que eu vou ser artista Será que eu vou ser sound designer Cara Vai fazendo Vai que você gosta de uma coisa Sabe É tipo assim Tem gente que vai Que acha que Ah não Eu quero ser programador E aí faz um pouquinho de arte E aí fala Pô eu gosto muito mais disso aqui Do que disso aqui Sabe Então acho que as pessoas Tem muito Quem está começando especialmente Tem muito essa noção de Eu preciso escolher uma coisa E cair de cabeça nisso Pra sempre E etc Mas Tem muito do feedback positivo De você fazer algo Que você gosta Sabe Então assim Exato E tem muito também Da exigência que você tem Sobre você mesmo Então no meu caso Tipo assim Eu faço tudo Porque Pro propósito que eu tenho É ok fazer um negócio Capenga E é isso Tipo assim Eu sou pago pra programar bem No trabalho Então eu tento programar bem Pelo menos no trabalho Agora Arte Quando eu faço com ele mesmo Pode ser feio Não dá nada Exato Não é o meu propósito Se eu vou fazer um game design E o game design ficar capenga Talvez não seja aquilo Que eu queira fazer exatamente Depois posso entrar Um game design E me ajudar com aquilo Então assim Acho que é por isso também Que eu tenho um monte De protótipos Sempre testando Uma coisa diferente Que não faz nenhum sentido Talvez Mas É algo que Pô Será Seria legal fazer isso aqui E aí você só faz E sabe Parte pra frente Sim E aí esse ponto Que tu falou agora Faz Tem um paralelo Muito forte Com tudo que tu faz E aí a minha A minha próxima Meu próximo assunto Se não for interromper O assunto do Monclar Que eu vi que ele ia falar Alguma coisa Mas Eu vejo que tu Não se mexa Pra fazer Experimentação Pra fazer teste Pra fazer Protótipo Pra Enfim Inventar coisas novas O que que tu enxerga De benefício Em fazer isso Por que que tu faz isso Em primeiro lugar E eu sei que uma das Das Prováveis causas É que é legal Fazer Mas O que mais que tu vê De benefício Em fazer esse tipo De experimentação Em fazer esse tipo De teste E compartilhar Porque eu vejo Que tu compartilha muito O que tu tá fazendo E compartilha muito Esse conhecimento Por que que tu faz isso O que que tu tira De benefício Fazendo isso Olha Eu acho que assim Quando Essa coisa de compartilhar É um negócio Bem presente Desde que eu comecei Como índio Assim sabe Na época que eu trabalhava Com tinos e tal Um dos motivos De a gente ter arrumado Um emprego na Kiris É porque a gente organizou Um evento E a gente convidou O Ed pra ser palestrante lá E foi assim que a gente Tipo Conheceu ele pessoalmente Etc Na época Na época que a gente começou Não tinha Não tinha Essas As organizações Que você tem No Brasil inteiro Hoje em dia Tipo O SPIN Essas organizações De desenvolvedores Independentes Que tem encontros Regulares Etc A gente inclusive Queria fazer isso Na época Mas aí acabou Que uma coisa Levou a outra Complicou Mas na época De faculdade A gente fez Eventos Pra atrair Essas pessoas Pro mesmo lugar Eu quando era moleque Eu mexia com música Tinha um evento De música Que eu ajudava A organizar lá no Rio Que tinha 10 anos já E era uma gym session Que tinha tipo 100 músicos Inscritos E a gente ia Trocando tudo E era tipo Pauleira Independente E a galera Arrumando isso Mas O senso de comunidade Que aquilo cria E o fato De você conhecer gente Ah Pula Eu tenho uma banda E eu preciso de um guitarrista Eu toquei com esse cara Aqui nesse dia Foi muito legal Então Esse evento Ajudava Era um beacon Pra todo mundo Se conhecer Fazer amizade E dali surgiu Uma porrada de banda Dali saiu o casamento Daí O povo teve filho Sabe Então Muito disso Carregou Pra coisa do Dreamcraft Que foi o evento Que a gente fez Naquela época Porque a gente via O SB Games Que era o único evento Grande que tinha Todo ano E a gente tinha algumas Não críticas Mas a gente Gostaria que tivesse Algumas coisas diferentes No SB Games Então a gente falou Tá Então a gente faz O nosso próprio evento É isso Felizmente na época A gente estava na faculdade Conseguiu um pouco De dinheiro pra fazer E tal E a gente fez um negócio No formato Que a gente achava Legal de fazer E isso juntou Um monte de gente ali Teve um monte de gente Que provavelmente Desconheceu naquela época E viu que era possível Tinha outras pessoas Etc Então assim Essa coisa de Fazer parecer Que é possível Você Ajudar a informação A correr É porque Eu acho que É isso que faz A criação das coisas Acontecer Sabe Às vezes você vai ver Um cara Tipo Você vê um gif animado No screenshot Saturday De um cara Que tá fazendo uma coisa E você olha pra aquilo E fala Putz Com isso aqui Dá pra fazer esse outro negócio Daqui a pouco Você tem um jogo Que sai disso Sabe E é um negócio interessante Tipo Por exemplo É um negócio que eu nunca tinha parado Pra pensar Até fazer por exemplo A One Class Jam Que tipo Por causa daquela jam Por causa daquela piada Que eu fiz no Twitter Um monte de gente Fez jogo E teve gente que tipo Era o segundo jogo Da pessoa Sabe Então tipo Um empurrãozinho Que você dá Que de repente Faz um cara Começar a fazer as coisas E é muito legal Isso E Assim Você precisa fazer isso É meio que você devolver Pra comunidade também Sabe É uma coisa que eu acho Muito legal do GG Que é Vocês estão fazendo conteúdo De uma qualidade muito Muito alta Em português Que é um negócio Que eu nunca tive tempo De fazer Na época que a gente começou A Devode Eu escrevia Só em português No blog e tal Mas não tinha muita tração Então tipo Acabou caindo Porque a gente foi trabalhar E etc E hoje em dia Tem muito mais necessidade disso Então as coisas Tipo o GG São extremamente importantes Por causa disso Porque a gente tem Uma indústria Que é Ela tá Num ponto Que tá começando A se solidificar Mas Precisa começar A treinar a gente Pra poder entrar Então assim Puxar essa galera Pra perto né Tipo Pra fazer Fazer esse pessoal Se sentir bem-vindo Também Isso é também Um dos objetivos Da gente aqui É mostrar que Tipo Quando a gente Tava no começo A gente falava Meu Deus Esses caras Que já tem 9, 10 anos Os caras são intocáveis Não tem como conversar Com eles Sacou E não é assim Cara Eu sou um cara Igual você Que tá começando Aí meu 9 anos atrás Que eu tava ouvindo Os caras do podcast 7 anos atrás Quando eu comecei A ouvir eles Eu falava Meu esses caras São São deuses aí Do desenvolvimento de jogos Eu nunca vou conseguir Nem conversar com os caras E a gente A gente chamou eles Aqui no GG No outro dia Sabe Pra mim Foi um negócio De fã Assim realizado E também Cara Desmistifica Completamente Aquela coisa De De que o cara É inacessível Essa semana mesmo Agora acabei de me lembrar Uma parada fantástica Aconteceu Eu tava Terça-feira Eu escrevi lá Sobre game design No meu twitter Lá Umas paradas Que eu Que eu sinto Assim Sobre game design E tal Uma falta Um pouco de vocabulário Muito legal Eu escrevi em português Cara Eu escrevi em português Essa parada E a galera começou A conversar Daí no outro dia Eu tava Eu já tava Meio que na bad Assim com uma parada Que tava rolando Pá Que droga Não sei o que Daí eu olhei Tinha uma resposta No meu twitter De ninguém menos Do que o Ref Koster O cara que escreveu Theory of Fun Cara Que também O cara também Foi lead designer Do Ultimo Online E diretor criativo Do Star Wars Galaxies Daí eu fiquei Cara Eu escrevi esse tweet Em português O cara Respondeu Tá ligado Eu não marquei o cara E o cara veio E falou comigo E deu uma maior dica Me apontou Pra uma direção Que era exatamente O que eu tava procurando Então tipo assim Cara O cara saiu Totalmente Do caminho Get out of his way Entre aspas O cara não precisava Ter respondido O cara não precisava Ter compartilhado E o cara foi lá Deixou ali Meia dúzia De caracteres Do twitter Que tinha exatamente A informação que eu precisava Isso aí não custou nada Pro cara de verdade Tipo eu no lugar dele Teria feito a mesma coisa Mas eu no meu lugar Nunca imaginaria Que o cara Teria feito isso E tipo É isso que tem que ser Desmissificado Todo mundo tá junto Nessa A comunidade desenvolvedora A comunidade desenvolvedora De jogos Ela é muito pequena Em comparação Com outras indústrias E ela tem essa coisa Muito legal Da galera Se comunicar muito Usar o twitter Usar outros meios De comunicação Tem muita gente Fazendo stream Assim De desenvolvimento E isso é muito massa Sabe Acho que Não custa nada Você dar um oi Ali Sabe Dá um oi Cara Às vezes o cara Não vai te responder O cara tá ocupado Mas às vezes o cara Vai te responder Eu acho que É engraçada a coisa Toda do twitter Porque eu Eu não uso facebook Mas eu sou viciado Em twitter É o meu cigarro E aí É muito interessante A interação que as pessoas Tem Porque é muito fácil É muito próximo Então tipo O que as pessoas esquecem Eu acho que tem duas coisas Importantes que você falou A primeira é As pessoas esquecem Que ninguém faz ideia Do que tá fazendo A real é essa É verdade Você chega no trabalho E você faz Você sabe exatamente O que você tá fazendo Ou você não tá sendo Não tá sendo mais um desafio Pra você O que em breve Vai ser não interessante mais Ou então Você tá mentindo Pra si mesmo E pros outros Então ninguém Lembre Ninguém sabe o que tá fazendo Essa é a real Ninguém me deve Muito bom E a segunda coisa É que tem muita informação Sobre muita coisa Então às vezes Um cara que é muito especializado Em A Não sabe nada sobre B Então por exemplo É tipo essa coisa Do Refcon Você falou Eu passei pelo inverso já Que é O Steve Streeting Que é o Simbach Foi o primeiro cara Que começou a Ogre 3D Que era a única Engine 3D Open Source Que tinha na época Que a gente começou E tal Esse cara Tipo Programador gráfico É o cara que fez O Source 3 Tipo assim Coisas que as pessoas Diariamente no trabalho Esse cara fez E aí Uma vez ele tava Tentando fazer um negócio Ele começou Usar Unity Começou Tentou fazer um negócio Em Unity UI Aí eu só pintei pra ele Falei Ah isso aqui Eu quero Pô muito obrigado Passei um monte de tempo E o negócio Que tipo Pra mim era besta Porque eu passei Pra aquele problema 20 vezes Só que ele nunca passou Pra aquele problema Então tipo Essa interação É pra todos os lados E tem uma outra coisa Em cima disso que você falou Que também é fundamental Pra que isso aconteça Que é você Nunca Empinar o seu nariz Cara Tipo Se esse cara Imagina se o cara Tipo Ah eu sou o cara Que criou a Ogre Eu fiz o Source 3 Não sei o que Eu não vou me rebaixar A perguntar no Twitter Uma parada Do que é uma coisa básica Cara o cara não tá nem aí O cara quer saber O cara quer compartilhar O cara quer Quer que alguém Ajude ele O cara quer descobrir Alguma solução Ele não tem medo De se botar nessa posição De aprendiz Sabe Porque a gente tá nessa posição O tempo inteiro Não tem como você Sair dessa posição E se você Começar a se distanciar Dela Vai fazer mal pra você Porque você vai começar A ter certezas Que vão te prejudicar E você vai ser cuzão E ninguém vai querer Trabalhar com você Exatamente cara Você vai ser o cara Nariz empinado Eu sou o cara E aí Na verdade Você vai estar se isolando Você vai parar de evoluir Nesse momento E vai pelo plano antes também Se o Ref Koster Dão um empino no nariz dele Pra responder as perguntas Ou pra tirar a dúvida Imagina Por que você vai fazer isso Pelo amor de Deus Por que você vai fazer isso Que te deu direito Mas respondendo o resto Da sua pergunta Sobre De fazer Coisas Etc Experimental É interessante Exclusivo Aqui tem informação Aqui tem informação Notícia fresquinha Não Na real Eu passei 3 anos Aqui na Alemanha Eu trabalhei no Good Game Na Pigpoint E agora Tá uma zona A minha vida Porque eu tô mudando de país De novo Olha aí Eu tenho que trabalhar no Boss Studios Em Londres E a galera que fez O Studio Simulator E o Iron Bread Que normalmente Começa assim Ah, eu vou trabalhar na Boss A Boss Se fizer o Studio Simulator Ah Eu acho que Óbvio Eu ainda não comecei Eu vou começar no fim do mês Etc Muito a falar a respeito ainda Mas eu acho que Grande parte De eu ter conseguido A entrevista Pra fazer pra lá Etc Foi das coisas experimentais Que eu fiz Que eu fazia no meu tempo livre Então assim Teve uma Tem uma Tem uma coisa palpável Que eu tirei disso Sabe A gente acaba entrando Numa situação Especialmente trabalhando Especificamente nessa parte Da indústria que eu tava trabalhando Que é Free to play Mobile Que você Chega num ponto Onde você meio que sabe Todas as respostas Para as coisas Sabe Então assim Eu achei que eu fosse aprender muito Sobre desenvolvimento Raw Assim sabe E o que eu aprendi mais Foi sobre como Navegar numa empresa De mil duzentos funcionários Como lidar Como lead Com equipes externas Que precisam servir Várias outras pessoas Mais operacional Parada Então é muito mais Sobre Trabalhar numa empresa grande Sobre Fazer jogo Sabe Apesar de que No Teve algumas coisas De tecnologia Muito interessante Que eu consegui fazer Nos últimos anos Mas isso não era A maior parte Do trabalho Sabe Então assim É engraçado Porque As pessoas às vezes Falam Ah jogo simples E tal Não sei o que Mas o jogo O último jogo Que eu trabalhei Era um Rhythm of the Game Teoricamente Foi um jogo Super simples E a equipe Fez uma das coisas Algumas das coisas Mais interessantes Em termos técnicos Que eu vi Para jogo mobile E tipo Tá escondido lá dentro Sabe Não é algo que é visível Para o jogador Mas a gente Tinha um cara Que era Graphics programmer Que fez um shader PBR Que rodava Em device Furreca Assim E funcionava Perfeitamente Os caras fizeram Explica pra mim Eu sou leigo O que que é Perdão Physically based rendering São as técnicas novas De fazer rendering Em jogos Tipo assim As coisas bonitas Que você vê Em Unreal Hoje em dia É tudo feito Com physically based rendering Que é Ele faz as coisas Com Diversas texturas Para tentar simular Como a luz se comporta Isso é um negócio Muito pesado Tu descreve o shader Mais em função Das propriedades físicas Dos materiais Do que Sei lá Em função da cor Que tu quer Compor É menos mentira Faz mais sentido Só é mais complexo Não dava para fazer antes Porque A parada é pesadinha Então assim Esse cara fez isso Ele fez um monte De Efeito de pós-processing Para a gente fazer Em cena de diálogo Sabe A gente fez um esquema De 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 como que a gente Ia organizar 450 scriptable objects Que um era Relacionado ao outro E tipo Como que se organizava isso Como que a gente deixou Tudo na mão dos game designers A gente não tocou Em nada de content Sabe Foi tipo Vocês fizeram tools Assim Para os game designers Sim A gente Assim Teve uma tool Que a gente fez do zero Que a gente inclusive Tinha um Um servidorzinho Era um serviço Que fazia organização Dessas coisas todas Voltando a coisa Que o Baldi falou Tipo Depois que o projeto acabou Eu fiz um post mortem Técnico dele Eu escrevi Três ou quatro posts Tá tudo lá no meu blog Então quem tiver interesse Na parte técnica E tal Tem inclusive uma coisa Que tá open source Que talvez seja útil Eu quero terminar Um sistema de UI Tipo Eu tô Tudo que eu fiz no trabalho Eu não posso abrir A fonte Então eu refaço em casa E eu abro a fonte Então tem um sistema de UI Eu escrevi um artigo grande A respeito Que eu quero terminar De refazer Pra poder disponibilizar também Mas É Então assim Eu meio que misturei Dois assuntos Ao mesmo tempo Mas A coisa De Mas apesar disso tudo Tá acontecendo no trabalho Eu sentia muita necessidade De fazer coisa criativa Por fora Então assim É o que o Baldi falou É legal É o que eu acho legal De fazer Então assim Embora eu ache Isso não é uma crítica Importante dizer Isso não é crítica Mas assim Embora tenha equipes Que façam por exemplo Jogos que são Perfeitamente iguais A jogo de Super Nintendo 16 bits Tipo Perfeitamente igual Controle igual Etc Etc Eu acho sensacional Mas não é o tipo de coisa Que eu faria Porque isso já foi feito Então assim Eu pessoalmente Não sinto tanta graça Em fazer isso Sabe Então quando você chega No ponto em que Você tá trabalhando 8 horas por dia E aí você vai fazer Uma coisa no seu tempo livre Você tem que escolher bem O que você vai fazer Porque você tá usando Aquelas horas Que você podia estar Com a sua família Sabe Ou só distanciando Então A minha escolha Normalmente vai Pra coisas mais experimentais Tipo assim Ah esse negócio aqui Eu nunca vi Vou fazer Eu sei que vai ser ruim Mas Whatever Passa o link do seu blog aí No tweet Pessoal No tweet ele não tá logado Passa Passa pra gente Que a gente põe lá Outro spoiler Conexão na Alemanha Porcaria Porra Como assim cara É rapaz Aqui o negócio é O Yanko Ele teve que Interromper a jogatina Da Interromper a jogatina Da patroa Coitada Ela tava Foi bidir Eu falei Iniciar o bode Que tá ruim aqui Eu cheguei lá Tava ela com a cara Perdão Manda ali Juca Se eu abrir aqui no Skype Vai quebrar o layout Nossa Ah pode crer Mas Até quero puxar Um comentário do Wilkinson Aqui antes da gente Continuar Ele falou que Apesar de tudo Acho que o Rodrigo Hilbert Não sabe programar E ele falou que Ele conheceu Vários indie devs Pelo Twitter Que é Incrível a quantidade de gente Que experimenta E faz uns jogos Muito bacanas E realmente Twitter É assim É plataforma Que nem o Iaco Tava falando Plataforma perfeita Para desenvolvedores de jogo A comunidade Tá toda lá Super Assim Se você não tá no Twitter Entra lá Procrastina um pouco Eu acho sensacional Como Eu tenho Burts Assim De participar no Twitter Volta e meia Cara Eu preciso me envolver Com essa galera Eu passo dois dias Respondendo É eu sumo Eu tenho uma dificuldade De interagir Você tem o seu street cred E tá fazendo O GGDevCast Agora Não precisa interagir Com mais ninguém Só dá uma Estrada Com a galera Acabou Não respondo mais Não falo mais com você Só que Desde que o Juca Me mostrou O tweet deck Lá Cara Eu vissei no Twitter Tá sempre na minha tela Na outra tela E eu tô vendo Aqui a galera posta Cara O meu negócio com o Twitter É brabo É assim Outro dia Eu tava no busão Esperando o busão Nove horas da manhã E aí chegou um cara Com uma lata de cerveja Desse tamanho E um cigarro no dedo Eu falei Putz Na hora eu fui começar A julgar ele mentalmente Mas eu falei Nove horas da manhã Eu tava com o Twitter lá É vício total Mas é legal É inspirador Você vê uma galera Que você fala Essa coisa toda De não ter o nariz empinado É bom sair no Twitter Sabe É tipo Sei lá Isso é uma das coisas Mais legais da Kiles Pra mim Que é Como eu mexia com tudo Todo mundo era melhor Do que eu em tudo E eu achava sensacional Mas Porra Que isso cara Eu lembro quando o Bernardinho Entrou lá Ah o Bernardinho Que era tipo Moleque que tinha Sei lá Dez anos de idade Fazia os estampos Sabe É uma loucura Sabe Hoje em dia Quantos anos o Bernardinho Tá gente Eu nem sei 20 Tá com 13 Eu acho Eu não sei Não Tá com 13 Eu acho 13 Eu acho que é 23 O Bernardinho deve estar com 14 anos agora Ele tá com bode e tudo E o cara é diretor de arte da Pré-Nuance Aquela pelugem assim É Faz umas miniaturas Eu tenho só isso até hoje Sinistra 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 Muito mais sobre tudo Mais que você Eu adoro isso também Porque um jeito que você aprende Então É Sensacional Eu sei Eu sei nessa posição também Yaku Tipo Pra mim Eu sei um pouquinho Assim de cada coisa Mas eu sei o suficiente Pra conseguir chegar na pessoa ali E começar um papo E entender o que ela tá falando Isso pra mim Explode minha mente toda vez Sabe Que daí eu chego ali Na mesa do Juca Chegava né É Juca O que você tá fazendo aí Dá pra fazer um carinho nele Primeiro né Daí ele Ele me contava As paradas dele Ele me mostrava os Os shaders E as caras Coisas muito loucas Que ele tava fazendo Sempre ali Eu saia dali O vice de substâncias dele É O vice de substâncias dele Abuso de substâncias Abuso de substâncias Ou o balde também O Juca por muito tempo Abusou de substâncias Chegava no balde E ele tinha feito Um bagulho absurdo Em uma hora Assim Tá bom né É E cara Antes de terminar Porque eu não sei né Se vocês olharem O reloginho Ai cara Tá perto da hora Já de a gente começar Um hangout Com a galera Que tá apoiando a gente É Tem isso também E eu queria pincelar ali Voltando aí Pro mundo acadêmico Agora Teu mestrado Que eu não lembro Se tu terminou Terminou o mestrado Eu não terminei Eu não terminei Porque a Cris Me contratou E eu parei a minha pós Pelo mesmo motivo Foi mal Na real Fazer o super resumo Do mestrado A história do mestrado É que Eu A minha esposa Tinha aracnofobia Tipo assim Ela via uma aranha No descobritinho Eu começava Entrava em pânico Sabe E eu não gosto De matar bicho Em casa Então assim Se aparecia uma aranha Em casa Eu tinha que ir lá Mas eu notei Que na época Ela jogava muito Minecraft Eu notei Que ela não Ela não Tinha medo Das aranhas Do Minecraft E aí eu comecei Como que eu posso Juntar uma coisa Na outra Então assim O meu projeto De mestrado Basicamente foi um jogo Pra tratar aracnofobia Que No fim das contas O que aconteceu Foi Eu passei tanto tempo Desenvolvendo ele Pra fazer ele direito Que Não me deram Extensão do mestrado Eu perdi Que triste Não, mas A faculdade Entrou em greve Faculdade pública Né galera É tipo A faculdade Entrou em greve Quando eu pedi O negócio E aí só Julgaram o meu processo Quatro meses depois Quando o negócio Estava pronto E aí falaram Ah não Mas a gente tem que julgar Pelo anterior E foi isso Beleza né E aí Conseguiu curar Arafnoca da Crega Foi Arafnoca da Crega Então Cura É uma palavra Muito forte Mas ela melhorou Absurdamente E foi assim Eu fiquei surpreso A ideia toda É que A ideia toda Era fazer um jogo Que a pessoa Era exposta Gradualmente A níveis mais reais De aranhas No caso Porque era A cobaia Que eu tinha Então tipo Tinha vários pontos Que eu queria desenvolver E é engraçado Porque se você parar Para pensar Eu estava fazendo Mestrada em ciência Da computação Mas é uma tese De design Ela não é uma tese De Não é uma dissertação De computação A parte de computação Dela É design Psicologia É Pois é Inclusive Parte Da coisa toda Que teoricamente Eu tinha que ter Passado Pelo comitê De ética Para fazer Mais Do tempo Mas assim Tem diversos pontos Nessa O que eu construí No fim das coisas Foi um framework Para tratamento De fobia específica Esse que é o nome Fobia específica Qualquer coisa Que você tem Fobia De uma coisa Tipo assim Não é uma fobia De situação Não é tipo Ah eu tenho Medo de lugares Fechados Ou de sair na rua Não é tipo Eu tenho medo De palhaço Eu tenho medo De balão E assim A coisa toda Foi que Eu só tinha Uma chance De fazer o negócio De fazer o experimento De um jeito Que fosse limpo Sabe Então o que aconteceu Por ter mudado Para o sul E por ter demorado A arrumar casa E tal Eu quis fazer A experiência inteira Antes de fazer Qualquer teste Eu queria fazer Um teste neutro E aí acabou Que basicamente Ela jogou o jogo Por uma hora e meia E no dia seguinte Ela estava 90% melhor Nossa Muito bom Então foi assim É meio irreal Sabe E a coisa De 90% melhor Não foi só Por Não foi só De Ela falar Ah não Estou muito melhor Não A gente fez sensor De Condutibilidade da pele Que é uma das medidas Que você pode fazer Para estresse E A gente fez Tinha um teste preliminar Que era um benchmark E um teste posterior E era basicamente Tipo assim Dava para ver Diferenças claras Em uma sessão De jogo Que massa Cara Que massa Sim Sensacional Foi bem mais Do que eu esperava O triste Justamente voltando Para a coisa toda De De você Divulgar o conhecimento Etc É um problema seríssimo Que eu tenho com a academia Que é No fim das contas Você publica as coisas Elas estão presas Atrás de um paywall E E aí Quem acessa aquilo Sabe Beleza Eu terminei A dissertação Não foi publicada Etc Mas eu fiz o que eu pude Para tentar colocar O núcleo da instituição Disponível para todo mundo Sabe E foi até engraçado Eu era bem aberto Com isso E uns meses depois Assim Apareceu Uma galera Falando Você viu essa notícia aqui E eram os caras Que faziam exatamente O mesmo método Que eu estava tendo Numa universidade Salada onde E era tipo Exatamente a mesma coisa Então eu não sei Se os caras viram antes ou não Ou se eles só tiveram a mesma ideia Sim Mas O importante é Eu não preciso matar aranha em casa Minha mulher Tem mais medo de aranha Quase Sensacional Acho que se fosse uma caranguejeira Desse tamanho Ela vai ficar com medo Você também, né Mas é Apesar Mas assim Eu acho que E essa coisa toda Eu acho que isso liga tudo muito Ao jeito que eu abordo as coisas Que é Às vezes você vê uma coisa E se inspira pra fazer outra coisa E sai outra coisa completamente diferente Então Você ser aberto Ajuda outras pessoas a fazerem isso Legal Então tipo É uma sinergia positiva Então assim Tem uma frase Que eu achei sensacional Tem um diretor Completamente louco Que se chama Alejandro Jodorowsky Que provavelmente Eu já tentei convencer todos vocês A verem o filme dele Mas vocês não querem Porque é esquisito Mas O filme novo dele E aí tem uma frase dele Que me marcou muito Que ele falou Que Every artistic gesture Can be the seed of a new world Então tipo assim Todo gesto artístico Pode ser a semente Do mundo novo E aquilo ali Tipo Eu acho que é isso Por isso que você tem que ser aberto Por isso que você tem que Tipo Cara, eu tô fazendo Um Sei lá Um breakout Beleza Vai que alguém vê aquilo ali E tem ideia de fazer alguma coisa Sabe Então eu acho que assim Por isso que eu sou Pro abertura total Nas coisas Apesar de talvez Uma equipe de pesquisa De outro país Copia as suas coisas Mas daí No fim das contas Nada importa Sabe O que importa É o que você faz O seu dia a dia Massa, cara Justo Sensacional, cara Por isso que você fez O Young Converse Não vai dar tempo De contar a história Do Young Converse Mas o Young Converse É só porque Você tem 30 segundos Tem 30 segundos O Young Converse Eu tenho um jogo Que eu talvez faça Ou nunca faça Que eu faço um monte De protótipo diferente Pra tentar provar Os conceitos dele E todos eles Estão sempre relacionados Então Sempre tem um cameo De alguma coisa De um jogo No outro jogo E porque eu posso Colocar lá Porque no fim das contas É menos coisa Pra eu fazer Feio Sensacional Então eu quero agradecer O Young Converse Pelo tempo Agradecer a Erika Por ter deixado A gente usar a internet Por um tempo Aí também Agora eu vou ter que Voltar para o PUBG Que triste Tá aí Eu não joguei o PUBG ainda Você é vergonhoso Eu joguei só no celular Vou ter essa chaga No celular Eu acho que É não No celular eu joguei No celular foi legal Isso é extremamente interessante Tipo assim Pra mim especialmente Passei os últimos 3 anos Trabalhando com o Mobile Field Play O celular tem umas ideias Geniais Tipo Vou colocar bot Na primeira sessão dos carros E aí eu vou começar a falar E aí você garante O seu 3 day retention Blá 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 Fica pra outro Sensacional Sensacional Vai ô Juliano Fala Senão eu vou te cortar E era isso Aí você vai ficar brabo É Eu vou O Monclar também Cara eu acho que Foi muito bom o episódio O pessoal tá pedindo Mais Yanko Eu acho que A gente também Quer mais Yanko É minha mãe Nos próximos Cara eu só tenho Agradecer também O pessoal tá pedindo Mais Yanko No chat ele também Sim Então eu vou falar também Agora Porque eu achei massa Pra caramba O programa hoje Valeu por compartilhar Sua visão Criativa Acho que é muito legal Ter essa Abertura De compartilhar sempre Eu concordo Completamente com você Eu enxergo as coisas Assim também Tipo Às vezes é um detalhezinho Que às vezes Nossa Você nem imaginou Que aquilo ia mexer Com alguém E mexe com alguém E às vezes Muda a vida do cara Então valeu Valeu demais pela participação A gente te chama de novo Assim que você Quiser contar Mais alguma coisa Quando você tiver Casa de novo É quando você tiver Devidamente Alocado lá Em Londres E cara Isso aí Eu queria agradecer Para vocês Eu tenho 30 segundos Falo demais Mas muito obrigado Mas muito obrigado Acho muito legal O que vocês estão fazendo Fico feliz Que vocês estejam Fazendo isso Porque é muito importante O pessoal que está começando E porque Apesar de ter muito Muito material Em inglês Etc Tem muita essa visão Das pessoas De tipo Aquilo ali é inalcançável É um cara Que tipo Não tem como chegar No nível dele Porque ele está trabalhando Há 10 anos No Triple A E etc Como que eu chego ali E eu acho que A coisa toda de Triple A Vocês falaram disso Já várias vezes Tem muita aura Do Triple A E tal E assim Qualquer coisa Que você esteja fazendo É game dev Então se você está fazendo Um jogo por conta própria Felizmente Hoje em dia É mais possível É No meu caso Eu imagino que no caso De vocês também A gente é Imensamente afortunado De poder Tipo Ter se dedicado a isso No nosso tempo livre Tem gente que não pode Tem gente que não tem Tempo pra fazer isso Então assim É um negócio que não Pode ter for granted Então assim Se você Pode fazer isso No seu tempo livre Aprende um pouco E você tem Você pode optar Por usar um pouco Do seu tempo livre Pra ajudar pessoas Que não poderiam Então acho que Essa coisa toda Do trabalho De ajudar o outro É o que constrói O cenário de desenvolvimento Então é muito importante Então obrigado Sensacional Valeu Então deixar a mensagem final Se você gostou Desse episódio Você que perdeu a live Desculpa aí Você perdeu a live Cara Foi mal Tem que estar ligado Tem que estar ligado No twitter Várias que ir do Horizon Chase Aqui rolando no twitter Você perdeu Perdeu É isso que acontece E manda seu recado Lá no blog Manda seu recado Pro contato Arroba www.ggdevcast.com.br Tá gostando muito Vai lá e contribui Com a gente No apoia.se Barra GG Devcast E por mim É isso aí galera Por mim É GG 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 E aí Obrigado.